Olá! Existem relacionamentos que chegam num ponto onde tem uma das partes que está extremamente insatisfeita não tá legal, ela tá vendo que o outro tá dando mancada e tá meio que pouco se importando com as mancadas meio que não percebe que aquilo é mancada a pessoa muitas vezes sente até, joga, troca a responsabilidade pra ela fala não, sou eu que de alguma forma tô provocando isso ou sou eu que não tô conseguindo falar e me colocar de que aquilo não deve acontecer e tenta, tenta do jeito dela, tenta do jeito que ela sabe, da forma que aprendeu ou que consegue fazer mas a coisa não muda, a coisa continua ou sente, ou é falta de interesse, ou demonstra muito interesse em alguns momentos que dá aquele ânimo, que dá aquela sensação de que não o relacionamento tá acontecendo, ele funciona só que de repente aparece alguma outra situação, uma atitude uma mancada, uma palavra, um gesto às vezes pode ser um deboche, às vezes pode ser uma falta de consideração às vezes pode ser, e falta de consideração é delicado, né? porque consideração é difícil a gente pedir, porque ou a pessoa tem ou ela não tem, né? você não consegue consideração da outra pessoa falando o que você precisa aliás, eu acho que fica esquisito, a pessoa que pede consideração ela acaba se colocando numa posição meio que menor, é um tanto que se diminui, né? pra conseguir a consideração, aí a pessoa fica pensando, não, eu preciso conquistar essa consideração e aí o que ela pensa que precisa fazer é o tal do jogo, né? não, eu vou ficar na minha, vou dar um gelo só que aí você dá o gelo, o outro aceita o gelo, o outro fica na dele também aí você fica em desespero, não, mas pera lá, mas eu gosto dessa pessoa, eu quero esse relacionamento e fica aquele vai, não vai, é, não é, aquela angústia, aquela dor, aquele peso que você não sabe o que fazer é o momento de parar e ter muita serenidade e você pensar em você de você se entender com você mesmo, de ver o que realmente é importante pra você porque são situações em que a gente tem uma parte boa do relacionamento tem a parte que é legal, que desenvolve, que você gosta, que te preenche sabe, que te... mas tem todo um outro lado que te angustia tem outro lado que te maltrata e normalmente as pessoas quando ficam nessa situação ela só fica pensando no lado bom e sofrendo pelo lado ruim mas ao mesmo tempo que sofre, ela lembra não, mas olha, mas tem tanta coisa boa e muitas vezes a pessoa fica achando que não, se não for esse relacionamento não vai ter mais nada no mundo pra mim uma vez eu li em algum lugar aí que acredita em alma gêmea quem não conheceu as outras 12 mil pessoas com quem ela poderia se dar bem também então eu tenho essa coisa que alma gêmea são duas pessoas que se encontram, que dão certo que se conversam e não é as pessoas que não tem problemas eu acho que esse negócio de ficar procurando um relacionamento que nunca vai ter problema que vai dar tudo certinho, vai se encaixar com uma engrenagem perfeita é bobagem pode ser que muita coisa se engrenem, só que seres humanos são imperfeitos as pessoas têm suas histórias de vida elas vêm com as suas cargas, com as suas vivências, com as suas angústias com os seus traumas, com as suas neuroses e você acaba soltando essas neuroses em cima da outra pessoa você está convivendo, você está tendo um romance você está querendo muitas vezes construir uma vida com essa pessoa e toda a sua carga, tudo que você viveu vai aparecer então ter uma outra pessoa que tem boa vontade de conversar com você a esse respeito é maravilhoso o ruim é quando tem essa outra parte que não se interessa em conversar que agora parece que existiu uma aversão a DR DR é uma coisa horrível, DR é uma coisa que a gente tem que fugir DR é uma coisa que não devia existir DR é uma coisa que tem que existir discutir relacionamento é uma coisa que tem que acontecer como diz um psicólogo que eu gosto muito tem que acontecer todos os dias você tem que falar a respeito dessa interação que você tem com essa pessoa com essa pessoa em primeiro lugar tem que ser dito sim o que não gostou, o que não funcionou e o que você gostaria que fosse como você gostaria que acontecesse que eu acho que também eu acho que as pessoas confundem o momento de DR com só momento de soltar angústia e reclamação e ofender outra pessoa não, DR é colocar o que você não gostou e talvez até propor como seria legal e conversar junto com a outra pessoa e pensar em situações, em saídas de como poderia fazer para que a coisa passe a funcionar porque essa expectativa de que duas pessoas vão se encontrar e nunca nada desagradável ou um ao outro vai acontecer é bobagem, bobagem vão acontecer coisas só que a melhor coisa que pode acontecer é a disponibilidade para olhar para essas coisas reconhecer que elas estão acontecendo e a vontade em primeiro lugar a vontade de consertar eu acho que é necessário ter empenho em tudo tudo, tudo que você faz na tua vida você precisa se empenhar no seu trabalho óbvio, isso todo mundo entende que você aceita e concorda que a pessoa precisa se empenhar no trabalho dela ela precisa se empenhar nos estudos dela precisa se empenhar no estudo precisa separar a hora para estudar precisa se preparar para as provas precisa até relaxar para ir para a prova senão você vai nervoso dá branco, você não consegue fazer nada relacionamento também precisa de empenho amizade também precisa de empenho estou falando todo tipo de relacionamento relacionamento com o seu chefe, com a sua mãe precisa de empenho precisa de vontade precisa de dispor tempo e energia para que isso funcione para que as coisas deem certo e se você está nesse momento nessa situação que você vê que só um está se empenhando e o outro está meio que tanto faz e você não quer simplesmente deixar a coisa acontecer porque essa ansiedade muitas vezes é essa necessidade de ritual essa necessidade de botar a coisa às claras então quem sabe não é o momento de você colocar as coisas claras em primeiro lugar para você mesmo e falar olha não gosto não quero mais isso já que é assim quem sabe não é o momento de você seguir tua vida e se está difícil seguir tua vida se está difícil decidir você percebeu que você precisa de alguém para pensar serenamente com você que muitas vezes você vai conversar com um amigo você fala do seu drama de relacionamento lá de exato o amigo eu falo do drama de relacionamento dele também você fala meu Deus eu estou tão angustiada eu não consigo ajudar ninguém eu estou no momento que eu preciso de ajuda quem sabe não é o psicólogo que a pessoa que você pode contar que vai pensar junto com você que vai te ajudar a raciocinar e te entender e fazer você gostar de você mesmo em primeiro lugar e você estar bem com você mesmo para aí você conseguir identificar um relacionamento que vai ser bacana que vai realmente te acrescentar pensa nisso obrigada e aí E aí